É um desafio muito grande gerir os recursos escolares, contudo é com grande satisfação por acreditar na educação, por acreditar que nós façamos um bom trabalho, nós vamos alcançar o objetivo principal que é a aprendizagem de todos esses nossos alunos e atender com excelência toda a nossa comunidade, que vai além dessa estrutura física, é claro que isso faz parte de todo o processo, é de grande importância esse suporte, esse apoio que envolve as questões financeiras e a gente fica muito lisonjeados quando todo esse processo tem o alcance dos objetivos. Então eu me sinto como professora, agora estando como gestora administrativa financeira, é um desafio mas a gente une o útil ao agradável, mede os esforços, é muito empenho e a satisfação, a gratidão vem com os bons resultados. Obrigado. 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 Obrigado.